Doutor Eduardo Matos, como é o senhor? Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Isso. Os bloquinhos, eles se espalham em Aracaju, é bom que se espalhem mesmo, agora tem que haver cuidado com isso aí. O que é que não é possível, o que é que não deve ser feito? Bom, nós temos em torno de 100 pedidos de blocos. 100 pedidos? 100 pedidos. Então, nós estamos preocupados desde dezembro, né? E temos reunido todos os órgãos, e aí que eu quero parabenizar tanto os órgãos municipais como estaduais. Nós tivemos uma reunião hoje com todos presentes. Os órgãos municipais em SEMA, SMTT, em Surba, eles se uniram e trabalharam de forma uniforme. Polícia Militar, SAMU, Polícia Civil, Defesa Civil do Município, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, todos unidos. Veja, qual é a preocupação do Ministério Público? Nós não queremos atrapalhar a festa de ninguém, nós não somos contra a tradição, a cultura. O Carnaval é uma tradição no Brasil. É verdade. Agora, poder de polícia. O que é o poder de polícia? O Código Tributário diz, nacional, é o poder de fiscalização, de organização, de ordenação. O que é abrumadinho e o que é o Ninho do Urubu? A falta do poder de polícia. Exatamente. Eu não chamo de tragédia. Fatos terríveis, evitáveis. Faltou a fiscalização, né? Exatamente. Então, o Ministério Público tem trabalhado, os órgãos estão conscientes, para que a gente não tenha nenhum fato a explicar. Sábado passado, um bloco com mais de 30 mil pessoas na orla, foi uma situação dificílima. Coisa que não devia ter ocorrido. Não devia ter ocorrido. Agora, faltou a fiscalização. Então... E não havia a autorização. Eles têm parte dos documentos. Eu instaurei um procedimento, dei uns 10 dias de prazo para apresentação dos documentos. A polícia, num trabalho eficiente, já encaminhou todo o relatório de inteligência. Teve uma pessoa esfaqueada. O SAMU não conseguiu dar assistência. A pessoa foi carregada e levada para o hospital de outra forma, porque não tinha acesso. Então, vejam, de um simples bloco, ele mexe com a rede hospitalar, com a ambulância, com a polícia militar, com a polícia civil, o SMTT. Então, um conjunto. Um simples bloco pode ter consequências graves. Domingo, no viral. Quando ele só deve dar alegria. Exatamente. Domingo, no viral. Paredões, carros, dezenas de carros. Nós temos que afirmar. A polícia fez o trabalho de inteligência, identificou tudo. Nós pedimos a abertura de enquete policial. Se houvesse um acidente com afogados, não tinha condição de dar socorro. As pessoas precisam estar atentas a isso. Então, o trabalho do Ministério Público é não dar explicações depois. É trabalhar com a prevenção. Então, a Insub, ela está trabalhando com as condições da localidade. Inácio Barbosa, não vai ser permitido palco, trio, mini trio. Por quê? Porque o bairro não... Repetindo, por favor. Inácio Barbosa, não vai ser permitido... Palco, trio, mini trio. A Insub, SMTT e SEMA decidiram. Só fanfarras, blocos pequenos, acompanhados e fiscalizados. Com um número razoável. A SMTT decidiu. Não permitirá cortejos na orla. Por quê? Quando tem um cortejo, a dificuldade de fiscalização é maior. Eu quero deixar claro o seguinte. O poder de autorizar não é do Ministério Público. São dos órgãos municipais. O Ministério Público dá o apoio, acompanha. Mas quem está decidindo, quem está autorizando, é de fato a municipalidade. Nós fizemos o seguinte. Formamos um grupo de e-mails. Todos que forem autorizados serão encaminhados amanhã para o Ministério Público. Vamos encaminhar para todos os órgãos. Vamos manter esse acompanhamento. Pós-carnaval, faremos uma reunião para, de fato, verificar e observar o que teve de correto e incorreto. A SMTT recebeu 100 pedidos. Todos os órgãos. Mas eu pergunto, os 100 estão liberados? Não. Eles vão mandar amanhã. Eles estão analisando um a um o que foi liberado, o que não foi liberado. Me disse Renato Teles que já tem vários indeferidos. E eles estão trabalhando em conjunto. SMTT, SEMIE e Insurbe. O ano passado, o carnaval custou, são as palavras de Luiz Roberto, um milhão de reais para o município. Em limpeza de resíduos sólidos na rua. Então, é preciso que a gente tenha uma noção. Tudo custa dinheiro. Agora, o que nós queremos depois, com os órgãos, verificando o protocolo de cada órgão, sugerir ao prefeito Edivaldo Nogueira, ao presidente da Câmara, Nitinho, que Aracaju precisa de uma lei. Que regulamente, que dê critérios objetivos para que haja cuidado. Nossa ideia, Gilmar, é que você tenha um sistema informatizado, um portal único. O cidadão requer o bloco. Imediatamente, esse portal manda para todos os órgãos. E você vai ter autorização, à medida que cumpre todos os requisitos, objetivos que estão na lei. Eu acho que chegou a hora. Aracaju cresceu. Nós não temos um espaço como Salvador tem, do Parque da Cidade. É verdade. Aracaju não tem. Nós temos que ter uma certa paciência. Porque algumas festas precisam ser autorizadas. Agora, a gente tem que ter uma disciplina, um controle, porque jovens participam, adolescentes participam. E os pais confiam. O evento é autorizado. Os pais confiam. É o princípio da confiança. Que o evento é seguro, que o evento é tranquilo. Então, quando a doutora Conceição coloca, e é interessante, Gilmar, eu sugiro... Em relação ao SAMU. É, que se faça uma entrevista com ela, um evento, como aquilo mexe com a SAMU. Quatro grandes eventos, no final de semana passado, aqui, em Aracaju e na Grande Aracaju, a SAMU não sabia de nenhum evento desses. De nenhum deles. De nenhum deles. Então, vejam, como é que a SAMU vai se preparar? Por um protocolo de emergência, a partir do dia 15 de fevereiro até 10 de março, eles já trabalham em período de carnaval, com escala preparada para qualquer emergência. Mas o normal é informar a polícia, ao SAMU, por quê? Porque a rede básica de assistência, ela tem que estar preparada. E essa informação tem que ser 15 dias antes, mais ou menos. Exatamente. 15 dias antes. 15 dias antes. 15 dias antes. Para dar o tempo, né? Para dar o tempo, exatamente. Para dar a polícia... Meu amigo, você tem que avisar, são 15 dias antes. Você tem que, 15 dias antes, avisar a SMTT. Tem que avisar, 15 dias antes, ao SAMU. Ou você não tem respeito à sua própria vida? Pô, Irão. Então, porque... Eu digo sempre, sabe, irmão? Quando o evento não é autorizado? Ah, porque autorizou, não autorizou, promotor enjoado, o diretor da SMTT. Quando ocorre o problema, por que o promotor não proibiu? Porque o diretor da SMTT não proibiu. Então, nós estamos trabalhando com prevenção. Isso é o fundamental. Meu amigo, muito obrigado, viu? Um abraço ao senhor. Muito obrigado. Tá, pode por aqui. Obrigado. 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 Olha.